O sistema de apostas tinha uma intensa operação financeira e operava em vários pontos clandestinos. Com a autorização da Justiça, os agentes vasculharam imóveis em Itaperuna, São João da Barra e Natividade. Desde 2018, com as primeiras denúncias, a movimentação era acompanhada nos mínimos detalhes. A primeira impressão foi que esse esquema era um esquema de magnitude e com a investigação deu para perceber que esse esquema foi desenvolvido ao longo dos anos, mas que ele foi atacado apenas nos tentáculos dessa organização criminosa. Além de cidades do norte e noroeste do Rio de Janeiro, o dinheiro vinha de bancas localizadas em Cachoeiro de Itapemerim e Vitória, no Espírito Santo. Foram apreendidos 12 milhões de reais em cheques e notas promissórias, 450 mil reais em espécie, mil dólares e 110 munições de pistolas. Ainda foi descoberto um aras com 50 animais de raça. A suspeita é que o negócio era usado para lavagem de dinheiro. As movimentações contábeis serão analisadas. A Operação Fim de Jogo cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. Durante as investigações, também foram identificados policiais militares, que davam proteção ao esquema criminoso. 30 agentes do Ministério Público participaram das ações nas ruas. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado teve o apoio do Serviço de Inteligência da PM. Em várias ocorrências encaminhadas às delegacias das cidades envolvidas, chamou a atenção que somente materiais das bancas de apostas eram apresentados. Não havia nenhum tipo de prisão. No caso de jogo de bicho, simplesmente eram arrecadados talonários e quantias menores e apenas levados à delegacia. Então, teve a necessidade de atacar o núcleo, o cerne desse esquema criminoso. Com as apreensões, a nova etapa da apuração é desvendar nomes e a função de cada integrante do bando. Eles responderão a crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, jogo do bicho e agiotagem. O Ministério Público vai analisar toda a documentação que foi apreendida hoje para formar o seu convencimento e verificar o que vai ser feito de agora em diante. Agora é apurar os nomes, quem tem ligação com essa prática e analisar toda a documentação mesmo que foi arrecadada.